Música 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 Marcial Fonte de vida De onde eu preciso e quero ver Todos os dias Fimar-se um desejo Tu és essencial Pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus Eu venho sempre pedir E não ansei a morte Só me insatisfaço quando eu estou Junto aos teus pés Eu venho sempre pedir Minha manceia pode Manancial, unida a morte E unida tu és Aleluia Boi a flecha ao mar Jesus nosso Salvador Eu venho sempre pedir Minha manceia pode Só me insatisfaço quando eu estou Junto aos teus pés Eu venho sempre pedir Minha manceia pode Manancial, unida a fonte de vida Tu és Manancial, unida a fonte de vida Tu és Manancial, unida a fonte de vida Tu és Amém.